Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com mais uma novidade, mais um queridinho do momento de vir falar sobre a nova fórmula do B. Derma Spray Vocês já sabem, é a minha paixão pela marca eu não estou sendo paga para falar isso, porque eu falo de boca cheia que eu sou apaixonada em B. Pantol e eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho só para falar do B. Pantol Spray gente, quando eu fiquei sabendo que o B. Pantol Spray já estava no mercado eu fiquei louca, 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 até que eu comprei o B. Pantol Spray por incrível que pareça, ele é o mesmo preço do outro de solução, aquele outro liquidozinho o mesmo preço e esse aqui é o spray, vou apresentar ele para vocês ele é mais prático, então tem a mesma solução que o outro a mesma solução, faz o mesmo efeito só que ele economiza mais, né? que o outro até você pegar, colocar na tampinha, até pegar, passar no cabelo dava todo esse trabalho, esse aqui não, ele é simples, ó você pega barrofa aqui no cabelo e pronto, deixa ele, não precisa lavar, não precisa enxaguar se você quiser dar um volume no seu cabelo, uma dica também é aplicar e, ó, fazer esses movimentos de cacho, esses movimentos para dar esse volume qual que é a vantagem dele? A vantagem é que ele hidrata o seu cabelo instantaneamente então ele tem esse poder de hidratação no cabelo eu já fiz um outro vídeo falando de Bepantol, então se você é novo aqui no canal se você ainda não viu, eu vou deixar um card que eu já ensinei como que funciona o card, né? agora, tá vendo? aqui em cima apareceu uma linhazinha você clica nessa linhazinha e quando acabar este vídeo ele vai te direcionar para um outro vídeo que é o vídeo do Bepantol o meu queridinho que eu falo Bepantol, gente, é viva não tem condições eu sou apaixonada mesmo, eu uso quem me conhece sabe que eu uso Bepantol no shampoo, Bepantol no condicionador Bepantol na pele, Bepantol no creme de hidratar, Bepantol em tudo e agora Bepantol na bolsa qualquer momento e uma dica importante, principalmente Bepantol Spray é você usar ele antes da maquiagem entendeu? Para ele preparar a pele para receber a maquiagem então assim, cara de cada dia eu sou mais apaixonada pelo Bepantol e claro, eu não poderia deixar de compartilhar essa maravilha com vocês que é o Bepantol Spray ele é o mesmo preço do outro Bepantol então se você encontrar aí no mercado, tiver alguma dúvida em comprar compra esse aqui ele é mais econômico que o outro por conta da fórmula de usar então você desperdiça menos e é isso então eu vim aqui só um vídeo rapidinho se você já usou Bepantol Spray o que você achou? se você usa Bepantol se você nunca usou Bepantol tem qualquer dúvida em relação ao Bepantol deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder seus comentários eu vou amar ler seus comentários e claro, se você é nova aqui no canal nunca me viu pela primeira vez que está me vendo agora não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades que rolam aqui e claro, eu estou aqui segunda, quarta e sexta às 19h aqui no canal ah, e quando eu não estou aqui eu estou nas minhas redes sociais que vai estar fixa aqui então me segue lá corre atrás de mim nas redes sociais que eu estou lá e é isso aí beijo, beijo, beijo e até a próxima tchauzinho adiós tchau tchau tchau